Um outro incêndio impressionante também atingiu o antigo lixão de Maceió. A repórter Mônica Hermírio está lá ao vivo e traz agora os detalhes pra gente. Mônica, e não foi a primeira vez que esse local aí pegou fogo esse ano, né? Só esse ano, já são duas vezes que isso aconteceu. É com você. Isso mesmo, Douglas. A última vez, a primeira vez, foi em março deste ano, que também pegou fogo. Agora, a proporção do incêndio foi menor. Dessa vez, deixa eu mostrar pra você, a proporção foi muito maior. Os prejuízos aqui são, até agora, incalculáveis. Tinha muito material inflamável, tinha muito plástico, tinha muito metal. E a gente pode ver, assim, que tudo virou cinza, tudo virou pó. Ainda tem muita coisa que não foi atingida, mas o prejuízo é bem grande. Essa máquina que vocês estão vendo aí, é uma empilhadeira, material novo, que servia pra poder ajudar os trabalhadores aqui a organizarem os materiais recicláveis. E também, o prejuízo foi grande. Eu tô aqui com o senhor Cícero. O senhor Cícero, o prejuízo já deu pra calcular? O senhor Cícero trabalha aqui já há 17 anos. Já deu pra calcular o prejuízo desse incêndio, senhor Cícero? Eu não tenho ideia. Agora, mais ou menos, um milhão de reais, mais ou menos. Mais ou menos, um milhão de reais. E eu acho que muita gente vai ficar desempregada, porque o incêndio foi a peca, foi total. Tem equipamento aqui que custa pelo menos 500 mil reais? É, mais ou menos isso. Tem equipamento aqui que vale mais ou menos 500 mil reais. Como é que começou esse fogo? O senhor disse que estava aqui no momento que o fogo se iniciou. Como é que foram os primeiros momentos? O primeiro momento foi o fogo que não teve no mundo que apagasse. Não tinha no mundo, porque como é que o cara vai apagar um fogo desse com uma mangueirinha? Não tem condições. O corpo de bombeiros demorou pra chegar ou chegou rápido? Chegou rápido. Chegou rápido o bombeiro. Agora, porque é um tumulto de miserável, ele não apaga o fogo tão rápido assim. Muita o pessoal também, que atrapalha, né? Até a gente atrapalha também demais. E o fogo muito alto, né? A gente vai mostrar aqui rapidinho, até o pé do seu Cícero, né? Que ele terminou se queimando. Eu vou andar um pouquinho por aqui, seu Cícero. Daqui a pouco eu volto a falar com o senhor pra mostrar por aqui como é que ficou toda essa parte. Tem aqui um cachorrinho muito tranquilamente dormindo, né? Tá nem aí pra vida. A gente vê essa aqui, essa empilhadeira, que de acordo com o seu Cícero, custa aí pra lá de 200 mil reais. É um material caro, também totalmente destruído. A gente vê que desse outro lado aqui, muito ferro retorcido, muita cinza. A chama começou de acordo com os funcionários aqui, exatamente nesse lado. Foi a partir desse lado daqui que a gente tá vendo que as chamas deram início e se espalharam por todo o galpão. A parte do escritório também foi destruída. A gente vê que tem muito ferro retorcido e do outro lado a gente vê que tem várias, várias... Como é que chama aquilo ali? Várias... Ferro prensado. Ferro prensado, isso. Obrigado, seu Cícero. Muito ferro prensado que o fogo não chegou até lá. Mas toda essa parte aqui, onde aquele senhor tá passando ali agora, fica o escritório, que também foi completamente destruído. A gente vê agora, fica parecendo uma parte de escampada, mas de acordo com os funcionários, tá vendo essa torre aqui na nossa frente? Todo o material reciclado tava da altura dessa torre, ou seja, tinha muito material. E por isso que pegou fogo tão rápido, né? Material reciclável, tinha muito plástico, coisas inflamáveis. E a gente vê que poderia ter muito pneu por aqui e tudo isso ajuda na combustão. O Corpo de Bombeiros esteve aqui, demorou cerca de cinco horas pra que eles conseguissem controlar as chamas, Douglas. Foi um trabalho muito difícil, muito árduo. A comunidade também ajudou, a comunidade também veio pra cá ajudar. O seu Cícero tava aqui no momento, ele e um vigia. Mas aí já não deu pra controlar muito o fogo. Realmente pegou aqui no galpão de reciclados e ficou desse jeito aí que você tá vendo. O segundo incêndio neste fim de semana, de uma forma lamentável. Dois grandes incêndios, né? Dois incêndios de grande proporção aqui em Maceió, Douglas. Tá ok, Mônica. É muita destruição, né? Muito fogo também. Mônica, tem um senhor aí que teria sido levado pra UHGE por causa desse incêndio. Foi o seu Cícero ou foi outra pessoa? Você tem essa informação? Eu vou confirmar com ele. Seu Cícero, foi o senhor, vem pra cá. Foi o senhor que foi levado pro UHGE pra ver o pé. Quem foi socorrido pro UHGE? Foi o dono. O dono foi socorrido? Alexandre Paulino, não sei... É, mas que é Paulino... É, Alexandre Paulino da Silva, parece que é... Ele teve queimadura onde? Nas pernas? No pé que o pé colou e isso aqui. Tá internado ainda. Porque ele veio pra cá mesmo pra tentar apagar o fogo, pra ajudar e terminou se machucando? Foi. Ele é o dono, né? É o dono, ele que comanda tudo aqui dentro, aí ele se azuou, assim. O desespero, né? De ver o patrimônio, de ver o trabalho ali de tantos anos. De tantos anos, é. Porque tem mais ou menos aqui uns 20 anos, né? Que tem isso aqui. O senhor tava me dizendo que o senhor tá aqui 17 anos, tem muitos funcionários e... É... Periga de... Os funcionários perderem o emprego? É, com certeza. Uns dois, três, quatro, cinco, vai perder o emprego. Com certeza. Como é que ele vai sustentar esse povo tudinho aqui, o que fazia aqui era o negócio da reciclagem? Prejuízo grande. Muito grande. Prejuízo muito grande mesmo. O senhor que trabalha aqui há tanto tempo, como é que fica o coração vendo, né? Tudo desse jeito. Mesmo assim, a minha lágrima desce. Porque, não é brincadeira não, é 17 anos, o cara trabalha, não conta quase 18 anos. É 17 anos e seis meses. Aí o cara perdeu o trabalho assim. Eu posso nem perder, né? Mas ele pode até... É uma vida aqui. É. Ele pode até me sustentar aqui, né? Mas é meio difícil, porque até eu reconheço o lado dele. Eu conheço há muito tempo. É uma pessoa muito boa. Aí eu não sei o que ele vai fazer, não. Eu vou esperar ele se ligar, né? O velho, né? O coroa, né? O dono. Agora fica a apreensão e, lógico, a contabilização dos prejuízos para saber como é que vai ficar a vida desses funcionários. A gente vê que tem muita gente ali. Os funcionários vieram para cá, vieram trabalhar normalmente. Estão aqui aguardando para ver o que é que fazem. Se começam a organizar toda a limpeza daqui. Se começam a colocar a casa em ordem. Mas todos eles vieram. Muitos deles estão aqui. E todo mundo consternado, né? Chocado com a proporção desse incêndio, que realmente deu medo na comunidade. Eles ficaram com medo que o fogo passasse para outras casas também, Douglas.